Ai, miudinha, hoje eu tenho um coquetel maravilhoso pra ir! Coquetel? Deus, eu tenho que me arrumar. Batra, volta aqui um pouquinho. Me responde uma coisa, o que que eu vim fazer aqui? O que que eu vim fazer aqui mesmo? Me responde. Trabalhar, Tremilda. Trabalhar? Não parece que eu vim trabalhar aqui, não. Ó, fui lavar roupa, não tenho sabão em pó, não tenho sabão de quadro, não tenho uma água sanitária pra lavar um banheiro, desinfetante, não tem detergente pra lavar a louça, não tem nada nessa casa. Eu avisei pra senhora que tava acabando as coisas. Cremilda, você sabe as minhas condições, por que que você não foi trazendo aos pouquinhos alguma coisa da sua casa pra você poder trabalhar? Agora a senhora inventa uma moda, a senhora não me surpreende mais não, viu? Ó, quer saber de uma coisa? Hã? Vou embora. Vou pegar minha bolsinha, vou embora. Não. Porque a senhora tá sem condição de ter empregada. Olha, você não pode me deixar na mão, eu pago seu salário. Não, não tem conversa não, não tem conversa. Quando a senhora se estabilizar, comprar suas coisinhas, a senhora me liga, avisa que eu volto, viu? E ó, vou ser legal com a senhora, hein? Vou ser legal, ó, se liga. Seu papel higiênico tá acabando. Ainda bem que eu trago o meu de casa. Ignorante! E aí, ó, o que eu trago o meu de casa? E aí, ó, o que eu trago o meu de casa?